Olá, acredito que cada um de vocês aqui ou você mesmo que está me assistir conhece alguém que mente e mente mesmo sem nenhum peso na consciência, sem temer represálias e sem nada, pois saiba que esta pessoa pode estar a sofrer de alguma doença. Sim, mentir pode ser uma doença. É sobre esse assunto que vou falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final e saiba o que pode estar por detrás dessa doença da mentira. Como evitar e como identificar uma pessoa que sofre desta doença. Afinal, nem todos que mentem sofrem de uma doença, mas ao longo desse vídeo vai poder perceber quando é que a pessoa está a mentir por doença e quando é que está a mentir mesmo por prazer. Então, fica comigo até o final. Meu nome é Naysa Koumbi e neste canal sempre trago assuntos relacionados à saúde e bem-estar, sobre nutrição, sobre como manter um bom estilo de vida, sobre como evitar e tratar algumas doenças e também sobre um pouco de nutrição para sabermos o que comer e o que não comer para poder ter uma vida saudável. Então, este canal é tudo sobre saúde e bem-estar. Então, se você quer estar sempre saudável, quer ser uma pessoa super saudável, quer ser uma pessoa com um estilo de vida regrado, com um estilo de vida que contribui positivamente para a sua saúde, não lhe faltam motivos para se inscrever neste canal. Inscreva-se desde já e deixe aí o seu like. Não se esqueça, pode deixar agora mesmo que vai ficar a par de todos os assuntos. E se você é novo neste canal, seja bem-vindo e vá desde já arrumando as suas pastas. E a forma de arrumar as pastas aqui é bem fácil. É só se inscrever e deixar aí o seu like agora mesmo para não se esquecer depois. E deixe aí um comentário a dizer, oi, cheguei! Então, eu vou saber que já tenho um novo visitante que não será visita, mas vai ficar aqui sempre a acompanhar todos os conteúdos rumo a uma vida saudável e cheia de alegria. Tal como eu disse no início, hoje vamos falar sobre a doença de mentir ou a doença da mentira. E essa doença leva um nome, essa doença chama-se pseudolalia ou então mitomania. A pseudolalia ou mitomania é uma mentira compulsiva, é uma mentira que vem repetidas vezes. A pessoa mente sem necessidade, mente sem nenhuma explicação plausível, só mesmo por prazer. E essa pessoa pode até não ter prazer, pode não ter consciência que é uma mentira, porque às vezes ela acaba acreditando na sua própria mentira, acaba fazendo ali um mundinho seu e acredita naquele mundo, acredita naquelas mentiras. Então, há que ter bastante atenção nesse tipo de pessoa. E em casos mais graves, essa pessoa pode perder a noção da sua identidade, pode até saber seu nome, mas pode perder a noção de quem é, se é casada, se tem marido ou não, se tem filhos ou não. E pode ir inventando que fulano é da família dele, fulano é da família dela e aí em diante. Porque essa pessoa acaba criando o seu mundo, tal como eu disse, e vive naquele mundo, vive naquele mundo e acredita nas coisas que ela mesma inventa. Olha, a mentira faz parte da vida, mas vem tornar-se mais difícil quando a pessoa mente várias vezes. Há vezes, por exemplo, que a pessoa mente para proteger a pessoa com quem está a falar, mente para não dizer uma verdade dolorosa. Será que você já teve algum episódio que teve de mentir para proteger alguém? Deixem nos comentários para podermos validar essa hipótese de que há mentiras que vêm para o bem, há mentiras que vêm para proteger. Conte-me aí um episódio em que teve de mentir para proteger alguém, teve de mentir para que não dissesse uma verdade dolorosa, ou mesmo para se esquivar aí de algumas atividades. Então, essa mentira faz parte da vida, mas ela vem a ser agressiva quando é feita sem noção, quando é feita repetidas vezes e sem alguma explicação. Para acreditar que a mentira faz parte da vida, até existe um dia, que é o dia 1 de abril, que é o dia da mentira. Só que existem pessoas que para elas, todos os dias, são 1 de abril. Então, aquela pessoa nunca sai do 1 de abril, nunca vai dizer, epá, eu estava a brincar, está sempre ali a mentir, 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 mentir. Mas, o que é que pode estar por detrás deste problema de mentira? O que é que pode estar por detrás da pseudolalia ou mitomania? Algumas causas são apontadas como sendo um fator para influenciar esse estilo de vida, de mentir. Como uma das causas, temos uma educação rígida. Pessoas que cresceram numa educação rígida, numa educação onde não podiam ser livres, onde não podiam expressar os seus sentimentos, ou onde não podiam sair e divertir-se como quisessem. Essas pessoas podem desenvolver a pseudolalia, podem desenvolver esse vício da mentira. Porque se aquela pessoa vive sempre trancada, vive sempre privada de expressar os seus desejos, ou de fazer alguma coisa que gostaria de fazer, vai ter de mentir para poder ser livre. Então, temos pessoas, por exemplo, que mentem dizendo que vão à escola, enquanto não vão à escola. E se isso for repetido por várias vezes, pode ser considerado pseudolalia. Ou pessoas que cresceram nesse regime rígido, podem desenvolver futuramente a pseudolalia. Será que algum dia você já mentiu, dizendo que ia à escola, enquanto não ia? Ou dizendo que ia à igreja, ou ia em casa de uma amiga, e não pode contar a verdade, porque se dissesse realmente onde ia, os seus pais, ou os seus encaragados de educação, iriam lhe julgar por isso? Conte-me aí nos comentários. O caso mais comum tem sido de pessoas que têm um namorado aí, têm um ficante, aqui em Moçambique chamamos de pita, pitinho, ou mesmo namorado. Então, a pessoa porque não tem aquela abertura com os pais, de contar que, olha, eu tenho alguém e preciso sair para conversar com ela, acaba inventando, dizendo que vai à escola, enquanto vai desviar, e vai ter com aquela pessoa amada, para poder aproveitar aquele tempo. Isso pode vir a prejudicar outras áreas desta pessoa. Esses casos costumam ser mais frequentes em adolescentes e jovens, não em crianças, porque para uma criança, uma criança antes dos cinco anos, ainda não é bem capaz de discernir a realidade da fantasia. Existe aquele detalhe que diz que as crianças não mentem, mas, em algum momento, pode não ser todo verdadeiro, porque crianças antes dos cinco anos, ainda não têm ali a noção do que é realidade, do que é fantasia. Lembro-me de uma vez, que um primo meu pequeno, veio me dizer que a mãe cozinhou carne de crocodilo, mas a mãe não tinha feito aquela carne. Só que aquela criança tem dificuldades em discernir o que é verdade, o que é mentira, ou então o que é real, o que é fantasia, porque vai conjugando ali vários fatores e acaba vivendo naquela realidade. Então, para crianças pequenas, não vamos considerar isso absurdamente, porque a mente delas ainda não está preparada o suficiente para poder separar a ficção da realidade. Há uma necessidade de se ter atenção a este tipo de pessoas que sofrem de mitomania, ou então para si mesmo, tenha atenção, com que frequência você conta uma mentira? Pode estar a caminho de se tornar um mitomaníaco, ou um psiodalólico. Sei que isso existe, brincadeiras. Pode estar a caminho de ser um mitomaníaco. Então, esta doença pode ter várias consequências em várias áreas da vida. Uma pessoa que mente muito, uma pessoa que sofre de mitomania, não pode se tornar um bom profissional. Imagina ter um profissional, ter um funcionário que mente sempre, diz que vai chegar a uma certa hora e não chega, diz que vai desenvolver uma certa atividade e não desenvolve. Isso pode acabar prejudicando a empresa e pode acabar também prejudicando o emprego daquela pessoa, porque vai perder confiança. Então, imagina ter um marido que simplesmente diz que vai providenciar algum valor, vai resolver um certo assunto, depois não resolve. Ou então, leva finanças da família e vai aplicar noutras coisas, e mente dizendo que investiu num negócio, ou investiu numa outra coisa. Vai ser um marido não muito bom. E que tal um namorado ou uma namorada que mente dizendo que está contigo, está somente contigo, tem planos contigo. Enquanto aquela pessoa criou um mundinho e está a acreditar naquelas mentiras que está a dizer e na verdade não está a falar nada disso. Ou então no mundo dele tem dois namorados, ou tem duas namoradas, e você acredita que aquela pessoa está a falar a verdade para ti. Também pode não ser um bom namorado, pode não ser uma boa namorada. Um adolescente que vive dizendo que vai à escola, mas não vai, desvia o caminho para outro sítio, isso também pode prejudicar amargamente o futuro daquela pessoa. Então, a mitomania pode ser uma doença mais grave do que se pode imaginar. Então, presta atenção aos pequenos detalhes, presta atenção aos pequenos indícios que podem mostrar que essa pessoa está a desenvolver ou esta pessoa está a tornar-se um mitomaníaco para poder ter tratamento. O tratamento disso, nada menos, nada mais, é que dirigir-se a um centro médico, dirigir-se a um psiquiatra ou a um psicólogo para poder ter o melhor aconselhamento. Lembrar que os condutos partilhados neste vídeo não substituem de alguma maneira a consulta médica. Caso tenha alguns sintomas aqui referenciados, dirija-se ao seu médico, dirija-se ao centro de saúde mais próximo para poder ter o melhor aconselhamento. E então, como identificar uma pessoa que sofre de pseudolalia? Uma das marcas de identificar uma pessoa que sofre de pseudolalia é que ela acaba contando verdades misturadas com ficção. Ou seja, as histórias que contam são prováveis de acontecer, mas em algum momento, quando olhamos, não fazem parte da realidade dela. É provável sim viajar num cruzeiro, mas às vezes a pessoa vem e te diz epá, ontem eu estive num cruzeiro com meus amigos e tu olhas para a realidade e vês que aquela pessoa não saiu de casa, aquela pessoa não teve ali um encontro com amigos, mas ela está a te contar aquilo como se fosse realidade. Então, é um evento que é provável de acontecer, porém não há ligação entre aquele evento e as circunstâncias que aquela pessoa que está a contar está naquele momento. Então, essa pessoa mistura a ficção da realidade. E para perceber que essa pessoa sofre de pseudolalia, vai ver que esses eventos que vai contando, que são misturados, que são mistura da realidade e ficção, são mais crônicos. Ou seja, são contados por várias vezes. Hoje vai te dizer que passeou num cruzeiro. Noutra semana vai dizer que casou-se, mas às vezes olhar para o dedo dela não tem a nele. Noutra semana pode dizer que fez um curso, mas tu não viste ali uma movimentação dele ou dela a fazer aquele curso. E nem levou tempo suficiente para que pudesse fazer aquele curso. Noutro momento pode dizer que, pá, eu passeei com o meu marido, eu passeei com o meu amigo, mas olha, para aquela pessoa não ter marido, não tem aquelas pessoas que referenciam naquelas histórias. Ou seja, é uma pessoa que vive num mundo das maravilhas, é uma pessoa que vive num mundo só dela. E aquelas mentiras, acredito, é capaz de jurar de pé juntos que fez aquilo. É capaz até de jurar que esteve com a pessoa que está a dizer que esteve. Só porque ela não tem noção das histórias que está... Ou pode ter noção, mas ela acredita que aquilo é verdadeiro, acredita que realizou aquele evento. Então, essa pessoa pode sim estar a precisar de uma ajuda médica. E outra marca é que o tema dessas aventuras é variado, tal como eu disse. Noutro dia pode dizer que casou-se, noutro dia pode dizer que esteve num passeio maravilhoso com amigos, no outro dia pode dizer várias coisas. Acrescente aí nos comentários algumas mentiras que já ouviu de alguém, mas que não faziam parte daquela realidade. Porque acredito que cada um de nós, se calhar, um dia já conviveu com alguém. E naquele momento não sabia que essa pessoa podia sofrer de uma doença, mas se calhar, neste momento que está a ver esse vídeo, pode se recordar e pode relacionar esses assuntos e perceber que essa pessoa estava a sofrer de uma doença e não fazia aquilo de propósito. Então, acrescente aí nos comentários algumas histórias que já ouviu e percebeu que isso não é, não pode ser verdade. Não pode ser... Ou então desconfiou que aquela pessoa não estivesse a falar verdade. E outra marca para identificar que essa pessoa sofre de psodialia ou mitomania é que essas histórias não são contadas para obter alguma vantagem. São histórias que ela conta porque acredita que vive naquilo, não está mentindo para ter algum benefício ou para ganhar alguma coisa com aquilo. Só está mentindo porque pronto, acredita que aquilo é verdadeiro e ponto. E é preciso ter cuidado com essas pessoas, é preciso encaminhar a pessoa para um tratamento com psicólogo ou com psiquiatra, mas existe um trabalho por fazer porque geralmente a pessoa que sofre dessa doença não sabe enquanto que um dos passos para poder ter a cura de uma doença ou para poder ter ajuda é admitir que sofre de alguma doença ou que sofre daquela doença. Só assim a pessoa pode procurar ajuda. Então se conhece alguém que tem essa mentira compulsiva procura sentar com aquela pessoa, procura entender e procura relacionar o que a pessoa está a contar com a verdade. Caso não haja alguma ligação plausível, leve essa pessoa ou convença essa pessoa a procurar um tratamento. E já que falei aqui sobre a psodialia, sobre a mitomania, nada de inventar mentiras aí e dizer epá, eu sofro de psodialia, não. Tal como eu disse, a pessoa que sofre de psodialia nem sabe que sofre e as mentiras que inventa não tem nenhum objetivo de lucro, não tem nenhum objetivo de ganhar alguma coisa. Aquela pessoa é inocente e simplesmente acredita nas coisas que está a contar. E já sabemos o que é psodialia, que é uma doença da mentira, já sabemos o que pode estar por detrás, que são alguns episódios do passado daquela pessoa e sabemos também como identificar a pessoa que sofre de psodialia, tal como eu disse, que é uma pessoa que conta histórias de ficção misturadas com realidade e geralmente não tem o objetivo de ganhar algo com essa mentira. Então, chegamos ao ponto final de mais um vídeo. Se inscreva aqui no canal e não se esqueça de deixar o seu comentário, não se esqueça de partilhar e veja o vídeo que está aqui a passar nesta tela aqui para poder saber mais sobre este canal. Até o próximo vídeo. Tchau!